Pois é, pessoal, parece que está adiantando aí a formação da moeda comum entre os países do Mercosul, entre o Brasil e a Argentina, né? Isso aqui é uma tragédia, vamos entender esse assunto, porque poderia até ser uma coisa boa, tá? Infelizmente, do jeito que está sendo proposto, não, não vai ser. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Picanha Opressora, Ovelha Gamer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Haddad se encontrou com o Daniel Scioli, que é o contraparte dele lá na Argentina, o ministro da Fazenda. Ele esteve aqui no Brasil e veio conversar sobre a moeda comum para o Mercosul. E ele já falou que não vai ser como o euro, ou seja, está descartada uma moeda única como euro oficial dos países membros da União Europeia. Ou seja, seria uma moeda comum do Mercosul, mas que não substituiria o real, o peso argentino e outras moedas da região. Seria mais uma moeda além das outras aqui. E qual que é o problema desse tipo de coisa, né? Como eu falei para vocês, no primeiro momento, você ter uma moeda comum é até uma coisa positiva, não é ruim, não. Facilita você fazer trocas entre os países, comprar, vender, coisa e tal. O euro é um grande sucesso lá na Europa. Vários países fazem uma, conseguem muito mais, uma economia tem uma economia muito mais dinâmica, justamente porque podem comprar de outros, vender, coisa e tal. É a mesma moeda, todo mundo participa junto. Então, no final das contas, é algo muito positivo uma moeda única numa região, né? Qual que é o problema da moeda única no caso de Brasil e Argentina? O problema é que a Argentina está quebrada, ela está fodida completamente. O Brasil não está muito melhor não, mas está um pouco melhor do que isso. A gente tem superávit na balança comercial, a gente tem dólar, tem reserva em dólar. A gente não tem mais nada. A gente está precisando do FMI para pagar a parcela da dívida atrasada deles. Não tem dinheiro para nada. Então, ou seja, é aquele negócio. Lá na Europa, quando foi feito o euro, ainda foi complicado, justamente porque você tinha vários países lá que, justamente como a Argentina, estavam quebrados. Mas lá, bem ou mal, você tinha a Alemanha que estava bem, a França que estava bem, a Inglaterra não entrou no euro, né? Mas tinha vários outros países ali que estavam bem, a Holanda, a Bélgica, a Suíça e coisa e tal. Então tinha um monte de país que estava bem, e tinha um ou outro ali que estava meio mal das pernas, ali, Grécia, Portugal, não sei o que lá, Itália. E aí, tudo bem. Mas mesmo assim deu problema. Você viu, né? A Grécia deu um grande problema lá na comunidade europeia. A Itália quase que quebrou também. Portugal também deu problema. Tem um monte de problema que teve lá. Isso porque lá na Europa é um monte de país rico e algum outro ali que está mais mal das pernas. Imagina aqui na América Latina, que é um monte de país já meio mais ou menos, e a Argentina se afogando, aquele negócio vai dar um abraço afogado, meu amigo. Você sabe como é que você, se você for socorrer alguém numa praia algum dia, você nunca chega para socorrer a pessoa que está se afogando pela frente dela. Porque a pessoa que está se afogando, pelo reflexo, ela tende a segurar em você com muita força e ela vai te afogar. É o abraço do afogado. É muito triste isso. O pessoal que quer salvar a vida sabe. Se você tiver essa situação, se você for salvar alguém, você tem que chegar de costas, nas costas da pessoa, para segurar ela e tentar levar ela, sem dar a chance dela tentar te agarrar. Porque se ela te agarrar, ela vai afundar vocês dois. É a situação da Argentina. A Argentina está morrendo. Está desesperada. O Lula é a expectativa que eles tinham. O Alberto Fernandes estava falando em abandonar o governo dele. Há pouco tempo atrás, a única coisa que fez ele ficar no governo dele foi a expectativa do Lula ganhar aqui no Brasil, porque ele sabia que seria a boia de salvação. Só que está mais para ser um abraço do afogado, porque o Brasil não está tão bem assim. O Brasil não é uma Alemanha ou uma França que pode, com alguma coisa ali, dar um jeito e equilibrar as contas. O que eles querem é isso. Ah, mas vai ser uma moeda comum. É, vai ser uma moeda comum, vai acabar sendo usada para socorrer a Argentina com as reservas do Brasil. A verdade é essa. O que vai acabar acontecendo é isso. Vai ser os contribuintes brasileiros bancando o desperdício do Estado argentino. O Estado brasileiro já é perdulário para caramba. Melhorou um pouco com o Bolsonaro. Bolsonaro foi o primeiro presidente que diminuiu o tamanho do Estado brasileiro. Mas agora vocês já sabem que vai para o saco, né? Agora, pô, teto de gastos, esquece. Vai tudo para o saco. Então o Estado brasileiro já vai entrar em crise agora. E o argentino está há muito mais tempo nisso. Já está muito pior do que isso. E ainda querem fazer do Mercosul. Você pode ter certeza que vai ter um monte de gente querendo ser sócio dessa reserva que o Brasil tem. Justamente porque o Brasil, bem ou mal, consegue ter uma balança comercial equilibrada. A gente exporta muita coisa. A economia aqui está uma bagunça, mas está uma bagunça menos bagunçada que lá na Argentina. Aqui você tem um câmbio único. Você pode ter conta em dólar, pode ter um monte de coisa. Não estou dizendo que a gente está uma maravilha não, tá? Mas a gente está um pouco melhor do que o pessoal lá. E melhor do que outros países também aqui na América Latina. Eu temo muito essa moeda única. Acho que vai ser muito ruim. Repara que não vai ser, como a gente está falando aqui, não vai ser o peso real. Não vai juntar as duas moedas e fazer uma moeda só aqui no Mercosul. Vai criar uma nova moeda que vai ser a moeda do Mercosul que vai ser usada além do real, além do peso e além de outras coisas. Só que a gente sabe que vai acontecer isso. Essa moeda vai acabar sendo usada para o governo brasileiro financiar o governo argentino. É o que está pintando aí. E, lógico, o governo Lula quer ajudar todos os amiguinhos socialistas da América Latina. Ele vai dar um jeito de ajudar todo mundo, até Cuba. Mandar dinheiro até para Cuba. Imagina a merda que vai pagar essa conta. Você sabe. É você. Qual vantagem que você vai ter? Eu não consigo ver nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí Obrigado.